E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o PH Faces. Bom galera, hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês e o Option File finalmente é gratuito pra vocês. Uma qualidade imensa, muito top, top mesmo. E o time 100% atualizado aí do Atlanta United. Isso mesmo galera, eu vou trazer uma série de times aí, de Option Files aí pra vocês. Eu vou trazer separado, mostrando cada um pouquinho de cada time junto com Option File ali na descrição, beleza? Eu peço pra vocês deixarem o like e compartilharem o canal. Você sempre vai ter vários conteúdos diferentes aí, faces, tudo. Vou postar algumas faces da MLS. Bom, lembrando que os uniformes aqui eu não achei. São da temporada passada. Não faz muito tempo, mudaram de uniformes agora. E não tem muito assim, mas eu consegui achar o mais atualizado aí pra vocês. Elenco 100% atualizado aí, espero que vocês gostam. E bom, é isso daí, beleza galera? Deixa o like, compartilha muito. Muito, porque esse deu muito trampo mesmo em fazer o time da Atlanta United. E já estou aqui fazendo outros, beleza galera? Dei uma sumida, mas estou de volta aí. E... E trazendo aí um pouquinho de ó... Não é meio que uma amostra, mas eu meio que desisti do projeto do Ibis. Mas eu vou ter outro projeto que eu estava em mente, que é a MLS, trazer pra vocês aí gratuito. E pra vocês dar uma pensadinha também, porque muita galera me chama e tal, querendo comprar e compra. Meus optião faz a Brasileão, a série A e B aí. E... Série B na verdade eu vou começar a montar e tal, a série A já fiz. E bom, um pouco pra vocês verem aí e tal, da MLS galera. Espero que vocês gostam, eu amo demais MLS, se acompanhem. Espero que vocês gostem, valeu galera. Falou, fiquem com o vídeo. Tamo junto. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí